Muito bem, começando aqui ao vivo com você mais um podcast Líder de Elite em transmissão simultânea no YouTube e no LinkedIn. E em breve vai estar disponível também em todas as plataformas de podcast, iTunes e Spotify. Meu nome é Carlos Zoiz, sou host do podcast Líder de Elite e o nosso propósito aqui é trazer o que existe melhor de liderança para você. De qualquer lugar do mundo, e claro, tem tanta coisa boa aqui no Brasil para você continuar se tornando um líder cada vez mais estratégico. Como eu falo, liderança de elite não é liderança para as elites, nem da liderança das elites, mas é transformar-nos na nossa melhor versão da liderança a cada dia. Você pensa num atleta de elite, você pensa num atleta olímpico, não é uma pessoa que simplesmente nasceu atleta, teve que ralar para chegar lá. E aí quando a gente pensa em tropa de elite, exército de elite, são pessoas que trabalharam muito para chegar lá. E como líderes, aqui é a mesma coisa. E mais recentemente, eu venho trabalhando também aqui com colegas, conselheiros, outros executivos, empresários, para trazer temas sobre a governança. E hoje eu vou ter a grata alegria de trazer comigo, deixa eu só colocar o painel certinho aqui, querido Rogério Rego, com mais um presente da Board Academy, no ecossistema incrível. Rogério, que bom que deu certo, que você topou essa brincadeira, esse bate-papo aqui, que você vai compartilhar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento. E como é de costume, que é o Rogério Rego, pelo próprio Rogério. Está contigo, meu caro. Legal. Obrigado, obrigado a todos aí. Carlos, foi uma honra estar aqui. Também vai ser um prazer dividir isso com todo mundo aqui, com toda a audiência. Acho que é um tema bastante enriquecedor, né? Acho que não tenho dúvidas, que a gente vai ter bastante coisas interessantes para dividir aqui, tá? Mas aí, já de largada aqui, falando um pouco de mim, né? Eu costumo me apresentar como uma pessoa que tem muita fome de ser um ser humano melhor, mas também fome de vencer, né? De vencer algo, de superar, né? De estar sempre buscando melhorar a cada dia. Eu acho que isso é a forma que eu me desenvolvi ao longo dos anos, né? Me conhecendo. Mas sempre um cara super simples, apaixonado por pessoas, por tecnologia, por conexões, né? Que isso me moldou ao longo dos últimos anos e vem me moldando e que seja assim até os meus últimos anos. Então, é assim que eu me defino. Um cara simples, prático e apaixonado pela vida e por pessoas. Enfim, é isso. Fabinho, Rogério. Que modesto, né? Quem está nos acompanhando aqui sabe que você tem um mega currículo, você tem uma atuação muito bacana na governança brasileira e a temática é sobre a jornada do conselheiro. Então, já vamos aí, já engatado a jornada do conselheiro. Qual é a jornada do conselheiro? Como é que um executivo, um empresário, um consultor, como a gente estava falando dos bastidores, eu quero ir para o caminho do conselheiro. Então, tem vários pontos de vista diferentes, né? Essa jornada do conselheiro precisa ter um lugar para chegar, né? Precisa ter o conselho, a empresa que recebe. Tem a jornada da própria pessoa, do próprio líder, da própria executiva para se transformar um conselheiro. Uma forma que ficar melhor para você, eu gostaria que você elaborasse um pouco, né? Esses caminhos necessários para que uma pessoa se torne um conselheiro e tenha uma empresa que acolhe essa pessoa. Com certeza. Eu costumo colocar de uma maneira muito simplificada, né? Primeiro, comparando como se fosse uma graduação, né? Ou uma pós-graduação, uma especialização. Então, primeiro, você vai buscar a certificação. E por isso que a gente sempre recomenda que as pessoas, né? Façam aí a Board Academy, né? Onde a gente atua muito forte. Então, primeiro, entenda o que é a certificação, onde vai te dar todos os fundamentos teóricos, o que que são a parte, de fato, de um conselho, né? Que vai desde os fundamentos da governança corporativa até os ritos e rituais. Ou seja, todo o processo, tanto teórico, né? Das principais, as boas práticas, até a imersão que nós fazemos, que é o conselho na prática, para trazer o profissional, né? Para entender como que é uma reunião de conselho. Quais são os pontos de atenção que você tem que tocar, prestar atenção ali nos demais colegas, nos demais padres que estão no colegiado. Então, você começa a entender que, às vezes, a decisão não é só solitária, a decisão é colegiada. Então, você já tem que... Vamos colocar assim, é um novo traje. Você vai tirar esse seu traje executivo e vestir um traje de conselheiro, que compreende de fazer boas perguntas, que compreende você entender, de fato, a arquitetura de um modelo de negócio da empresa e como você vai poder agregar dentro daquele conselho, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas eu sou executivo de 30, 40 anos, eu já tenho todas as habilidades. Infelizmente, eu coloco para você, não necessariamente. Você vai ter uma boa parte, sim, concordo. Só que, quando você assume uma cadeira de conselho, é uma outra jornada. A gente sempre fala assim, é um outro papel. O conselheiro, ele se transforma em, de fato, uma pessoa que vai orientar a empresa para o futuro, que vai levar essa empresa em outro patamar, que vai dar acesso a novos mercados. Por isso que eu costumo dividir e fatiar em... Eu faço o inverso, eu não falo 70, 20, 10. Eu coloco 10, 20, 70. Quando você senta numa cadeira de conselho, 10%, você vai olhar o passado. O que foi? 20, você vai olhar o presente, o estágio atual, o que dá para se fazer. E 70, todas as ações, levando essa empresa para o prazo. Então, quando você observa todos esses caminhos, isso, para mim, é uma jornada. Aí, a partir daí, a gente fala que, uma vez que você entendeu, começou a autuar, obviamente, aí as portas vão se abrindo. Então, aí você vai ter opções, o mercado vai te passando, então, você tenta... Até para trazer um número aqui interessante, Carlos, para a nossa audiência, assim, ó. Hoje, no mercado brasileiro, vou pegar todas as empresas, a gente está falando de um estudo próximo de 45 mil empresas, que tem porte e complexidade para receber um conselho consultivo. Nem todas essas empresas vão querer ter um conselho consultivo por uma questão de nível de consciência. O que é isso da prática? O que é que o conselheiro serve dentro da minha companhia? O que ele vem fazer aqui? Para que eu vou abrir meus dados, minha estratégia, todas as minhas operações para uma pessoa que eu nem conheço direito? E aí, por isso que entra, começa a entrar naqueles percentuais, né, dos dados. 85, 15. 85% das posições de conselheiros são por recomendações, confiança, relacionamento. E 15% são feitos por consultorias, assim como a nossa. A gente está dentro desse 15%. Onde a gente vai abrindo portas dentro das companhias para que a gente possa, de fato, estruturar, falar da importância de ter um conselho dentro dessas companhias e, a partir daí, recrutar os conselheiros e fazer acompanhamento desses entregados. Então, é um trabalho intenso que tem uma alta densidade, mas que, da noite para o dia, não vai mudar muita coisa. Mas a gente acredita muito num trabalho de longo prazo. por isso que a gente fala que tem uma missão aí por trás de tudo isso. Então, acho que essa é... Vou colocar de uma forma um pouco mais ampla do que, tá? Muito bom, Rogério. E... Acho que você trouxe um ponto crucial, né? Qual é a vantagem para as empresas de ter um conselho? Existe muita desinformação, né? Isso acho que é uma das primeiras coisas que eu aprendi fazendo a formação na board, foi lá onde eu te conheci, né, Rogério? O PFCC, me informei, certifiquei pela board, é entender a diferença entre o conselho de administração e o conselho consultivo, né? Então, esse segmento que você está compartilhando é o segmento do conselho consultivo. Então, são empresas com capital fechado, são aquelas empresas de capital aberto que têm por obrigação por ler um conselho de administração. Então, para essas empresas, quais são os principais benefícios de se ter um conselho, né? De se ter esse conjunto de profissionais trabalhando em colegiado? Poderia elaborar um pouquinho? Claro, com certeza. Eu acho que... E adorei a sua pergunta, tá, Carlos? Porque é super importante, até de novo, né? A gente tem um trabalho muito de aumentar a consciência. Eu posso só da seguinte forma. Pensando que, sem empresário, você está numa estrada. Então, o conselho consultivo, ele vem como para ser um guarde-reio, né? Para alimentar, iluminar a empresa, a estrada ali, para que o empresário consiga minimamente ter uma dirigibilidade melhor. Então, resumo dessa forma. Mas vamos lá na prática, né? O que são os benefícios de um conselho, de uma estrutura de conselho consultivo dentro dessas companhias? Primeiro, todo empresário, eu já fui, hoje estou de novo, eu sempre falo o seguinte, Carlos, a gente precisa de pessoas que... Para a gente dividir. Por mais que tenhamos aí, cada um tem seu estilo de tomada de decisão, de postura, eu acredito muito numa decisão compartilhada. Claro que você não precisa abrir 100% para todo mundo. Mas para aquelas pessoas que minimamente você confia e que você possa entender que aquelas pessoas vão trazer algo que você não está enxergando, imagina todo mundo subindo numa montanha e cada um vai ter um ponto de vista diferente. Então, isso vai ser o que você está sendo. Isso é um dos benefícios já. tomada de decisão colegiada, onde todos vão estar olhando os riscos envolvidos numa decisão. Seja uma decisão por uma compra de uma nova empresa, seja a decisão de dar venda da empresa, seja a decisão até de uma tomada de empréstimo de grande porte, de um volume significativo para a companhia, ou até de um investimento numa nova planta, ou uma nova software. Então, isso faz com que você tenha uma decisão muito mais estratificada, mitigada, para que você se sinta mais confortável. O segundo ponto que eu coloco também na prática é você ter pessoas que vão te dar acesso a novos mercados. O que eu coloco isso também para você e para toda a audiência que é, Carlos? Assim, hoje, na minha empresa, eu tenho um mercado, eu conheço algumas pessoas, né, que eu tenho interesse. então, pegando tanto a linguagem B2B, os leads, né, precisam acessar essas pessoas. Mas, a partir do momento que eu também tenho uma estrutura de conselho, eu tenho certeza que esses conselheiros com o nível de relacionamento que eles possuem, eles também vão me abrir portas. Então, vai te dar acesso a novos mercados, a novos clientes, a novos serviços. Então, isso faz com que a empresa fique muito mais um formato diferente de operação. Não fique só dependente do gênero em si. Ela fica muito mais numa empresa. Pensar com uma empresa é pensar de forma muito mais, eu falo, ampla. Não fica só em uma persona. E isso faz com que as empresas cresçam. E aí, quando a gente vai para o terceiro ponto, que eu falo que é o terceiro pela, que são os resultados na prática, né? Então, eu falei de riscos, eu falei de novos mercados, né? E eu agora vou falar de resultados. Então, saíram diversas pesquisas aí recentes no mundo, falando a importância do conselho e quanto isso traz de receita. Então, nos últimos dez anos, fizeram comparação empresas que têm conselho e empresas sem conselho. Eu não estou pegando as empresas de SA, capital aberto, na B3, não. Existe capital fechado, nacional, tá? Que tenha já um conselho consultivo implementado. Todas as empresas tiveram margem de EBIT, De dois dígitos para cima. Todas têm um crescimento constante e mesmo com a pandemia, essas empresas tiveram muitas alternativas e conseguiram sobreviver. Então, isso mostra que na prática é um benefício que é super importante. E aí, eu não vou colocar o quarto, mas eu vou colocar um ponto de atenção para todo mundo que está nos escutando. Só, no ano passado, foram fechados mais de 70 mil CNPJs no Brasil. Isso significa que todas as empresas, quando a gente começa a observar, ela não consegue chegar na terceira geração aqui no Brasil. Então, a nossa grande preocupação também é ter esse lado cívico como brasileiro de fazer com que as empresas brasileiras perpetuem mais. Se você começa a olhar, observar, não só o Brasil, mas eu sou um cara que tem essa curiosidade de olhar o que é nos Estados Unidos, na Europa, ela não é tão diferente também não, tá? A taxa de mortalidade dos outros países está muito próxima também. O Brasil, obviamente, está muito mais acima dos 80%, mas nessas outras regiões, a gente está falando de 50%, 60%. Então, existe um risco também. Só que tudo passa por uma questão de consciência. Às vezes, como você gera uma empresa, diz muito de como você quer perpetuar para os seus filhos, netos, bisnetos, né? A gente vê muitas empresas chegando na terceira geração, eu admiro muitas empresas, mas uma empresa que eu vi recentemente a Suzano, que é uma empresa brasileira que é centenária. Quantas empresas centenárias temos no Brasil? Tem que ser muito desigualdido, entendeu? Para nós todos aqui, a gente tem que ter essa missão. Então, por isso que eu falo que o perfil do conselheiro, quando a gente fala do conselho, estudo do conselheiro, é um conselho de missão, né? Dos missionários, de levar a empresa adiante, de levar as boas práticas para frente. Não, simplesmente, desculpa a expressão ser um pouco pesada, mas a gente fala conselheiro mercenário. A pessoa que vai lá emite nota que precisa daquele valor e não tem uma profundidade. Então, essa é a minha opinião e é a visão que eu tenho com a gente para o mercado e conversando com os outros empresários. É o que todos querem. Só que, na prática, nem todo mundo está aberto ou não tem nenhum nível de consciência para entender o porquê que a gente está fazendo isso. Então, assim, à medida que você estava elaborando, eu estava pensando, né? É um negócio sensacional. é um negócio que você traz pontos de vista diferentes, você melhora as qualidades da tomada da decisão, alivia, remove essa pressão, aumenta a longevidade, aumenta o faturamento, a empresa está mais sólida, inclusive aumenta o, acho que você não chegou a comentar, aumenta o valor percebido, então, é mais fácil você ter empréstimos, empréstimos bancários têm valores menores, processo de sucessão a empresa vale mais, só temos a ganhar, assim, claro que existe um investimento. Sim, sim, sim. Por que que bloqueia, por que tantos empresários estão bloqueados? Então, você falou, falta de consciência, não tem informação adequada, você acha que existe uma questão de imediatismo, ou de ego também, o que mais que você acha que bloqueia hoje o empresariado brasileiro de adotar mais o conceito de reconselho na empresa? Eu acho que... As estatísticas são inegáveis, né? Não, é isso, é bom, eu costumo brincar, né, Carlos, é bom tomar remédio, tomar vitamina, você tem que tomar vitamina, você tem uma vitamina ali, um complemento, ou atividade física, eu gosto muito de colocar em paralelo, né, fazer essa análise... Não sabe o que é bom, mas não faz, né? Exatamente, então por isso que eu falo, o conselho é atividade física, é a mesma condição, não é nem que a pessoa não quer, às vezes ela não, ela não vê a necessidade, e aí só vê a necessidade quando está na UTI, quando está doente, aí eu falo com o lado da empresa, quando está totalmente endividada, quando está próximo a quebrar, aí ela vai buscar ajuda. Tá demais. Realmente, ali, aconteceu o acaso, ah, foi indicado para um amigo, e tudo bem. Só que eu vou um pouco mais além, porque qual que é a proposta da empresa, da Celéia Hoteboard, que a gente vem fazendo hoje no mercado? Quando a gente vai fazer uma estruturação de conselheiros, né, estruturação de conselho, inicialmente, botar processo na empresa, fazer toda a governança, inicial, a gente usa a palavra, a culpa é nessa proativa, ou seja, muito mais simplificada, uma coisa simples, não é para, tipo, travas para a empresa, frear a empresa, não, não, a gente vai só trazer processos para modelagem de mitigação de risco, olha, vamos fazer isso aqui, vamos proteger isso, até criação de holding, né, a gente comenta, porque isso é uma forma também de proteger o patrimônio da família, tá, mas a primeira coisa que nós fazemos, cara, sabe o que é? A gente, quando entra na empresa, a gente vai dar formação para os acionistas, a gente vai formá-los em conselheiros, aí você fala, nossa, gerar um pouco, sim, sim, para você ter uma ideia, a gente está com um empresário, a gente fechou recentemente com uma empresa de ração, ele está no programa de formação de conselho consultivo aqui na Board Academy, então isso mostra que a gente vai dar o nível de educação para ele, para que ele também possa ser conselheiro de outras empresas, então a gente, de novo, a gente não vai só entrar na empresa para falar, olha, você vai direcionar dessa forma, não, a gente vai formar a pessoa também a ser conselheira, a pensar como conselho, para ter essa visão muito mais clara do negócio, para que você, na prática, você fale assim, entendi o que eles estão falando, é até mais fácil o processo de persuasão, né? Sim. A pessoa entende a importância daquilo. Exatamente, então essa foi uma forma que nós identificamos, até trazendo um pouco do contexto da sua pergunta, de falar assim, porque as pessoas, não, a gente vai dar a formação também, porque, de novo, Carlos, a gente fala que o nosso primeiro ponto aqui é de ter um entendimento da pessoa que chegou a ler, não chegou a atuar, primeiro de respeito para todos os empresários, né? A gente respeita, assim, a gente tem que ter esse entendimento muito forte, porque se empresário num país como o nosso, de altas volatilidades, seja políticas, econômicas, ou até climáticas, dependendo do negócio que está insinido, não é simples. Então, é muito fácil você chegar na empresa e falar, um taledo, esse aqui está errado, esse aqui está certo, esse aqui está certo, não, não é isso. Nós começamos sempre trazendo o quê? Primeiro entendimento, ouvindo, fazendo o diagnóstico, vamos ouvir o que ele, quais são as grandes, não vou falar só dores, mas os grandes desafios que a empresa tem para manter, primeiro, ela ativa, não pensando em futuro. Hoje, quanto de caixa a empresa tem, quanto de caixa a empresa suporta, como que ela está em processo, fazer essa análise mais profunda, vamos fazer uma reunião com os acionistas, com a família, entendendo como que está a relação da família, porque a gente, nós acreditamos também que eu não coloquei, mas acho que vale a pena reforçar o Guadei aqui, que eu falo aqui, isso para mim é ouro. O que é ouro dentro do conselho, cara? A gente organizar até a vida da família, porque tem muitas famílias que estão em crise, as brigas constantes que tem as empresas, acabam defendendo o seu interesse, e a gente começa muito falando não só de família, mas de sócios, de preservar a empresa, não colocar o orgulho, a vaidade, eu costumo colocar a seguinte frase, vamos fortalecer o ecossistema corporativo, empresarial, não o egossistema da família. Então, isso é muito mais importante, isso é muito mais importante, o ecossistema do que o egossistema. Então, por isso que quando você é empresário, você tem o ego, a vaidade, você construiu um império, você construiu uma empresa, você sabe o quanto durou, o quanto foi dolorido, o quanto, quantas noites você ficou sem dormir, né? Então, por isso que as pessoas falarem é fácil fazer, vamos fazer isso, faz aquilo, chega apontando o dedo. Negativo, cara, ninguém aponta o dedo, ninguém vai chegar direcionando, querendo ensinar, não é isso, eu acho que é muito mais, como eu falei, é trazer um novo olhar para quem está do outro lado da mesa, vai falar assim, olha, o que você acha com isso aqui, vai trazer resultado. Porque no final do dia, Carlos, tudo isso que a gente está trazendo, vem resultado junto. Então, de nada vale a pena de falar de conselho se não vier resultado embutido. Sabe, aquela coisa assim, eu não vou fazer algo que não venha acoplado com alguma coisa que me traga um benefício. Não adianta vir aqui só fazer uma apresentação muito bonitinha, deixar tudo legalzinho ali para o cara se encantar, mas depois na prática não vai mudar a vida dele, porque ele vai ter que pagar as contas, tem a folha de pagamento, tem os impostos para serem pagos e a vida pessoal dele. Então, a gente trata isso de uma forma muito respeitosa, mas trazendo resultados. E resultado em cima do quê? De como que ele pode melhorar a governança através de processo, como que ele pode entender as pessoas da empresa dele, de uma modelagem diferente, como ele pode acessar novos mercados para gerar receita, como que ele pode fazer algumas linhas de créditos para poder ter acesso a um recurso financeiro mais econômico, mais viável para a companhia, porque hoje, quando a gente estuda as empresas, Carlos, a grande maioria estão tomadas. O crédito está escasso ainda. Por mais que a gente vê uma sinalização positiva, favorável na economia brasileira, a gente sabe que o crédito está escasso para algumas companhias. Não é todo mundo que tem acesso. Então, isso é um ponto super de atenção aqui. eu coloquei uma bandeira amarela para quando falamos de conselho, a gente tem que ter essa consciência. Isso é consciência. Então, por isso que a gente tem um trabalho muito interessante em que eu falo, somos brasileiros e temos que torcer com o Brasil da Série. Sempre. Independente de qualquer opinião política, independente de qualquer questão. Nosso trabalho é para fazer a empresa prosperar, é falar de prosperidade. As pessoas parecem que têm um pouco de receio, não sei, a grande maioria é uma empresa que tem um lucro, tem que ter um lucro. O cara tem que ver bem, o cara está empreendendo. O empreendedor tem que ser bem sucedido. Ele tem que ter acesso, tem que ter valorização, sim. Porque, assim, o mercado, 70% da nossa economia é de empresas familiares. E aí, como que a gente faz para dar continuidade ao aumento do nosso filho? Olha os Estados Unidos, por que que é uma potência? Tem que ter empresa familiar, as empresas expandiram, tiveram acesso, tiveram governança, a grande maioria tem conselho. Pode olhar, pode, assim, pode fazer qualquer pesquisa. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, a gente tem plena confiança e consciência que estamos no caminho certo. E por isso que a gente sempre faz esse convite a todos para começar nesse movimento com a gente, que é um movimento proativo, muito forte, de implementação de conselhos consultivos dentro das empresas brasileiras, que isso vai fazer toda a diferença ao longo dos anos. É isso que a gente acredita. Impressionante. Sempre quando eu penso nesse tipo de propósito, eu estou com as pernas bambas, não é? Porque a gente pode, de fato, fazer um impacto muito positivo. É isso. E essa é a nossa missão, não é, Carlos? Vamos lá. se você me permite, eu sempre falo o seguinte, quando você olha a esfera, e aí eu sou uma pessoa que gosta de rodar muito o Brasil. Já fui para o norte, o nordeste, já mori no Né, no sul, e hoje eu moro aqui em São Paulo, e o sul de São Paulo. O que mais a gente percebe é que cada estado é um país. Cada cidade, cada região tem as suas particularidades, tem as suas necessidades, você morando em grandes centros, obviamente você vai ter acesso ao fator principal da sua prioridade, que é o conhecimento. Que é o conhecimento. E quando você compartilha conhecimento, quanto mais você divulga conhecimento, por isso que a gente faz muito aqui dentro da Borde, o Borde Talks, o Borde Series, a gente divulga conceitos, conteúdos, e vai colocando isso no mercado, eventos que a gente faz para promover, isso mostra que, assim, as pessoas também vão ter acesso ao vivo online. Imagina a pessoa que está lá no interior do estado do Acre. Mas ele é empresário, como que ele vai ter acesso? Ele vai ter que estar conectado, e aí a gente tem as conexões, então a pessoa vai ter acesso ao vivo online. Então, isso mostra que, assim, primeiro, a gente tem que levar educação para as pessoas, o conceito, a governança, o entendimento, isso faz a diferença, isso muda no país. educação é soberania para mim, você ser soberano sobre um, porque você tem entendimento, você não pode ser um país que, quando você olha alguns dados, que é muito triste, porque nós somos, eu falo sempre, privilegiados, de novo, eu só quero agradecer estar aqui, e a gente fala assim, nós só estamos aqui falando isso porque a gente foi educado, nós recebemos uma educação, alguém nos passou essa educação, os nossos pais, os professores, então a gente também tem que enaltecer essas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente fala assim, é muito triste, recentemente isso é um dado que a cada três brasileiros um é analfabeto ainda, eu não estou falando nem do analfabetismo digital, que a gente fala, não é o conceito do analfabeto digital, que o pessoal não está com isso, não, analfabeto, é muito triste, um país com altíssimo potencial, como sempre foi o Brasil, de riquezas, né, naturais, minerais, e a gente ainda se depara com alguns dados como esse, algumas estatísticas, é muito ruim para nós, porque isso faz com que a gente tenha uma missão ainda mais forte de levar a educação para todos, sabe, de como que a gente pode compartilhar o nosso conhecimento, por isso que quando eu falo do conselheiro, quando eu falo a jornada, eu sou conselheiro de provínio de várias entidades, porque eu acho que é importante a gente também levar conhecimento para as, não vou falar só pessoas mais carentes, que são comunidades, mas para entidades, né, eu convido a todos que estão nos escutando aqui, gente, por favor, veja as entidades do bairro, né, tem várias creches, associações, meu, leva o conhecimento que você tem para essas operações também, importante, dar essa oportunidade para as pessoas, né, você está tendo um privilégio de ter acesso a conhecimento que muita gente nem tem dimensão do que é isso, e quando você divide, multiplica isso, você vê a importância, você vê os outros países que cresceram, muito por uma visão, todo mundo ganha, todo mundo ganha, educação, então, por isso que a gente, do ego, né, do egoísmo, dessa questão, aí você fala assim, nossa, é muito bonito falar isso, na prática, poucas pessoas fazem, eu sei, mas de novo, eu estou aqui fazendo meu papel, eu convido quem quiser fazer, por favor, façam, eu tenho certeza que isso vai ter um ganho exponencial, muito forte, muito forte, e isso para mim é o que vai valer a pena, e é isso que nos motiva, a gente fala muito de propósito, propósito é isso, é melhorar o seu país, esse é o meu propósito, é melhorar o nosso país, acho que não tem coisa alinhada com isso, é isso, não adianta você, enfim, sensacional, e aqui a gente pode ir embora, deixa eu voltar um pouquinho aqui para a questão do conselho, o contato que você tem, está no mercado, vocês são requisitados para instalar, montar, organizar o conselho, mas antes de chegar nesse detalhe, quais são as principais demandas hoje, quais são as temáticas nas mesas de conselho, ou, você falou um pouquinho, né, estamos no processo professório da empresa, mas quais são as grandes temáticas hoje das mesas de conselho no Brasil? A gente divide em algumas etapas, mas, pegando em pontos, indo direto assim, eu falo que a primeira etapa é quando a gente fala da questão de pessoas, né, sucessão, gestão de talentos, eu vejo que isso está muito, como um ponto principal de formação, liderança, treinamento, desenvolvimento, então, isso vem com uma prioridade muito forte no conselho, porque, assim, a gente acredita e entende, né, isso é antigo, as pessoas que fazem a diferença no dia a dia das empresas, não adianta, como é que seja uma empresa de software, como é que seja, tendo pessoas boas, isso faz toda a diferença. a outra temática é a questão que a gente fala até da parte de processos, né, operação, como que a gente pode trazer um olhar para a empresa em termos de riscos, né, seja riscos ambientais, né, o que pode impactar alguma questão, seja riscos financeiros, né, então, tem esse olhar de finanças dentro da empresa, né, a gente fala da questão do ESG, mas, também tem um olhar de como que a empresa pode ser uma empresa saudável, né, em termos financeiros e também a parte de riscos, para fechar esse segundo ponto, a parte de riscos cibernéticos, né, ataque hacker, é algo que toda vez o pessoal fala, mas a minha empresa é pequena, não vai ter acesso a isso, mas, gente, de novo, né, é as empresas mais impactadas, porque são mais expostas e cada vez mais a gente está vendo que algumas outras empresas utilizam essa fragilidade dessas empresas para ter acesso e até travar, roubar dados, pegar todos os dados de cliente ali e acessar, claro que tem a lei da LGPD, mas, assim, ao mesmo tempo você vê que tem uma fragilidade de disposição muito grande, então, essa é a segunda temática principal. E a terceira, a gente fala muito do que está no dia a dia ali, é de como a empresa pode crescer, né, quais são as alavancas de crescimento da empresa, né, onde vai trazer novas receitas, quais tipos de mercados que vão acessar produtos, serviços que a gente pode criar, então, eu estou consolidando aqui, obviamente tem vários pontos, mas eu trago dessa ótica desse IPP aqui, porque eu acho que é muito importante traduzir de uma maneira muito simplista, né, para falar assim, não, o que está na pauta? Cara, é olhar pessoas, é olhar os processos do termo de risco e olhar a parte, o que traz receita para a empresa, de fato, como que a empresa pode continuar gerando receita, e não adianta nada a gente falar de qualquer outro tipo de investimento se ela não está, se ela está sangrando, né, desculpa a expressão, se ela está, não está conseguindo gerar caixa, na pandemia, uma das coisas que a gente sempre avaliava era assim, quanto tempo a empresa tem de caixa para suportar? E o grande estudo que foi feito é, boa parte das empresas brasileiras tinham no máximo três meses de caixa sobrevivência. Eu vi isso. então, o papel do conselheiro é ter essa leitura, porque a gente não está, né, aí blindado de ter uma nova pandemia, uma guerra, espero que não, mas assim, qualquer outro tipo de risco que pode estar inerente ao nosso dia a dia, a gente também tem que estar olhando, tem que estar prevendo, né? O gré dos caminhoneiros aqui, o gré dos caminhoneiros, tem que imaginar, o gré dos caminhoneiros, o caminhoneiro da Pará, não vai impactar o meu negócio, impacta, impacta a gente, então, esse tipo de olhar tem que ter, então, isso tem que estar na pauta, então, a gente coloca dessa forma aqui, Carlos, de uma maneira muito simplificada, mas depois eu convido a todos que estão nos escutando, depois eu compartilho muitos conteúdos na nossa página, da Celera de Board, na Board Academy, a gente sempre tem muitos conteúdos interessantes, isso que as pessoas podem explorar cada vez mais isso aí também, mas é, de fato, isso está sempre na agenda do conselheiro ali, eu tenho certeza que isso aí é a espinha dorsal do conselho. Já que a gente está chegando aí, a gente está dando uma olhada, passeando aqui nessa temática, esses caminhos, falamos um pouco da jornada do conselheiro, como é que ele chega lá, falamos um pouco da necessidade que existe no Brasil, 45 mil empresas, como você falou, essa, vamos dizer assim, o que está na mesa do conselho e a demanda pelo conselheiro, até para apoiar quem está nessa jornada, quem está na formação, quem está planejando ou quem já está começando, quais são os perfis de conselheiro que você tem recebido com mais demanda, ou seja, habilidades, experiência, mentalidade, o que está sendo mais buscado hoje no mercado? Vamos lá, Carlos, os perfis, obviamente, eles sempre vão trazer essa questão de entendimento de negócios, então, eu sempre vou separar o que a pessoa foi como executiva e o que ela é como conselheira, então, quando eu falo visão de negócio, eu falo de arquitetura, de entender documentos dentro de uma empresa, por exemplo, a gente costuma fazer uma mentoria aqui em Tela da Board Academy do Master Board, então, a gente começa colocando um DRE para a pessoa para trazer a visão dela de conselho, o que ela teria de recomendações, além de premissas, ali você já entende qual é o perfil de entendimento de negócio da pessoa, até onde ela consegue aprofundar e como que ela traduz isso para uma ação prática, então, é uma das formas que a gente filtra aí, então, os perfis mais demandados sempre vão ser pessoas que entendam de negócio, o segundo ponto que a gente mais observa e o que mais o mercado cada vez mais está demandando é a questão de relacionamento, o conselheiro ou o conselheiro ele tem relacionamento e quando eu falo relacionamento, eu falo relacionamentos estratégicos que vão abrir portas para as empresas, né, vou dar um exemplo, imagina você ter um Walter Longo, né, que é conselheiro aqui com a gente na Board, dentro da sua empresa, o quanto que ele vai te trazer de visão de negócios e de novos relacionamentos que ele tem embarcado já com ele, quanto vale isso? Nossa, é amensurável, é, e aí, tem que colocar um valor nisso, né, exatamente, então, por isso que cada vez mais quem quer investir de fato na carreira de conselheiro, eu estou colocando aqui algumas vertentes que são fundamentais, relacionamento, arquitetura de negócio e, obviamente, a gente fala muito de conhecimento, de novas tecnologias, não é só para inteligência artificial, ah, mas eu vou ter inteligência artificial no conselho, não, 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 a gente fala muito da questão de quanto que a empresa pode acessar novas tecnologias para melhorar os processos, mitigar risco, trazer novas receitas, então, quando você conecta tecnologia e produtividade, melhoria, enfim, quando você conecta tecnologia com o dia e dia da empresa, facilita também, traduz isso muito em termos de operação, então, quando você tem um olhar, eu falo que os dados, os dados, é o novo petróleo, né, os dados são tão importantes, se você souber utilizá-los, minerar bem eles, você vai sair um petróleo riquíssimo, e a partir do momento que o conselheiro souber usar bem tecnologia com dados, ele vai ser diferenciado, então, quando eu pego essas três premissas aqui, que são fundamentais, você tem um conselheiro, né, que é um conselheiro de alta performance, é uma pessoa que realmente vai ter os seus entregáveis ali, mas aí, quando eu olho pela ótica também comportamental, acho que é importante reforçar isso aqui, até, Carlos, para quem está nos escutando, a gente não vai observar só isso, tem os pontos aí que são fundamentais, um deles, quais são? A humildade, eu sempre, quando eu vou entrevistar algumas pessoas, eu vejo que a pessoa chega, né, com muitas razões, com muitas edificações, Arrasando, né, Arrasando, Exatamente, quando você joga essa pessoa no conselho, ela não consegue ter uma explotativa, ela não tem um entendimento de empatia, ela não consegue se dar bem com os outros pares dentro do conselho, ela tem um ego muito maior que ela mesma, então, isso faz com que o conselho automaticamente expurgue essa pessoa. Então, a gente, como recrutador, eu como recrutador, eu sempre falo, eu faço essa análise prévia, até para que a gente possa, de fato, recomendar o conselheiro, não só pelos, né, os conhecimentos técnicos, mas também pela postura, né, dessa pessoa dentro da empresa. Então, aí você fala assim, ah, mas eu valido isso, valido, eu estou em tiro referências profissionais, eu vou checar como que ele trata as pessoas, porque isso faz muito sentido, faz total sentido, porque quando você está no conselho, de novo, é um colegiado, são diversidade ali dentro. Então, o que a gente gosta sempre de promover dentro das estruturações de conselheiros, quando eu vou fazer o recrutamento, eu gosto de fazer um band, né, um misto, eu gosto de trazer pessoas diferentes, sejam homens, mulheres, qualquer gênero, qualquer raça, qualquer etnia, classes sociais, origens, isso tem uma riqueza ali dentro, só que ao mesmo tempo, tem que ter pessoas que têm humildade, que sabem ouvir, sabem se posicionar, que têm uma boa comunicação, que têm uma habilidade de influência, que têm uma leitura de como conectar, por isso que a gente fala do conselheiro nexialista, conecta bem as coisas, sabe trazer, sabe como ponderar, porque ali é um momento diferente, você não está numa empresa onde você tem relacionamento, você está liderando a área, não, você não está liderando a área, você está no conselho, você está ali observando os movimentos, interagindo com os pais, se conectando com as pessoas, e se você não tiver essa habilidade, eu diria essa sagacidade, você não avança, você não prospera, então, se eu puder dar uma dica para as pessoas, tem esse lado mais aguçado, que isso faz toda a diferença, não é só o lado técnico, eu tenho alguns exemplos clássicos de amigos que estão no conselho, que falam, o cara tão chato, desculpa a expressão aqui, é muito chato, a gente acabou expulsando ele do conselho, eu falei, como assim, cara, não, expulsou o cara, expulsou, assim, no modo de dizer, mas, ele pediu para sair, ele pediu para sair, porque a gente começou a fazer grupo de WhatsApp separado, dele, não envolvia ele em algumas decisões, mas, meio que, foi ficando apostado, foi cancelado, foi cancelado, aí você fala assim, espera aí, o cara é conselheiro, gente, acontece, então, eu quero desmistificar aqui, quando a gente for para uma reunião de conselho, seja consultivo ou de administração, isso sempre vai ser levado em conta, gente, não tem como, por mais que você está ali com pessoas muito cíneas, pessoas que têm um nível de conhecimento de altíssimo potencial, você fala, nossa, estou aqui do lado do fulano de tal, não importa, se você não tiver uma postura que tem essa sensibilidade de saber se posicionar, de influenciar e de escutar, esquece, então, isso é muito perigoso, por isso que, todo mundo vai ter caderno de conselho, Rogério, não sei, não tem como prever, mas, se tiver algumas posturas dessa, de fato, infelizmente não, porque o dono da empresa não vai querer, por isso que, quando eu falei da senhora de volta, a gente vai recrutar, e aí eu queria colocar isso de uma forma, exemplificando, a gente faz todo o processo diagnóstico com o empresário, teve o entendimento, ele aprovou, implementamos o conselho, ele se formou como conselheiro, proprietário, está tudo certo, começamos o processo de recrutamento, eu, como recrutador, também vou lá, olho o que temos dentro do banco de dados da Borde, vou avaliar, vou selecionar, vou dar uma short list, uma lista dos principais, dos finalistas, de acordo com cada tese, nessa empresa, ele quer uma pessoa que conheça muito de expansão, de novos mercados, que vão olhar de produto, e ele quer também um cara de finanças, que vai perfilar dívida, que vai trazer novos investidores, e que é uma pessoa que olha de capital humano, arquitetura de recursos humanos, em termos de gestão de talento, sucessão, enfim, colocamos isso na prática, apresentamos três perfis, por exemplo, para cada tese dessa, então, são nove perfis. desse nome, vou tirar referência, vou tirar tudo, só que tem aí uma questão principal, a empatia com o dono. Se o dono da empresa, a pessoa que está liderando a operação, não tiver nenhuma empatia, não deu uma liga, não adianta, não adianta. Ou até mesmo quando a pessoa estiver trabalhando como conselheira, e de repente, não sentir confortável ela ou o próprio proprietário, na nossa empresa, a gente tem um acordo de um contrato que ela pode trocar. Então, a gente fala como fosse o Spotify Premium, tá, Carlos? Uma playlist, a playlist está aqui, o seu conselho list está aqui. Next. Next, quero pular. Então, troca, a gente vai ter amor ao próximo, não gostou desse, então vai lá no próximo, então põe lá. É isso, a vida é simples. Poxa, Rogênia, mas eu estava entregando, poxa, mas eu estava com expectativa. É a vida. por isso que aí é muito importante falarmos aqui, Carlos, para todo mundo que está nos escutando, e de novo, gente, estou trazendo algumas visões que a gente está colocando aqui que são super importantes. Para a pessoa se transformar em um conselheiro, ela tem que estar muito bem também financeiramente curada. quer um exemplo? Olha o caso da Vale, o Penedo, que é um cara super conhecido no mercado de conselhos, muito bem, com uma reputação de altíssimo nível, ele entendeu que dentro da governança da Vale, não estava fazendo mais sentido algumas decisões. Aí ele falou, lá fez o quê? Uma carta de renúncia. Por que ele fez uma carta de renúncia? Olhando friamente, porque ele viu que governança, governabilidade, o cara tem integridade, é a reputação dele. O pilar básico, né? É, o pilar. Então, ele falou, cara, eu não acredito nisso, eu estou fora. E, segundo lugar, que ele está muito bem financeiramente. Ele trabalhou para isso. Ele está muito bem colocado financeiramente. Então, quando você faz uma questão de conselho, muitos conselheiros acabam entrando ali quando eu falo assim, ah, eu vou, preciso de ganhar dinheiro, eu preciso entrar ali. O que que isso acontece? A pessoa acaba se permitindo. O que é o interesse, né? Exatamente. A ter algumas considerações, algumas configurações que não fazem sentido para ela e nem para a empresa. Só que ela acaba ficando por comodidade, conveniência. Então, de novo, gente, eu que peço encaracidamente, não façam isso. Se puder, se estruture muito bem financeiramente, porque a partir do momento que você virar a chave e ficar 100% como conselheiro, você tem que ter essa consciência. Porque em alguns momentos você vai ter que falar não. E uma das grandes características de conselheiros é aprender a dizer não. As pessoas não têm essa habilidade. Eu falo isso com propriedade das pessoas que a gente já entrevistou. Já vi. Todas. Isso não só na entrevista como no nosso diagnóstico, que é um relatório que a gente faz de visão comportamental, 90% tem dificuldade de dizer não, de não ter um posicionamento. Então, eu acho que são pontos de atenção. Quando a gente fala da jornada de conselheiro, são pontos que a gente também tem que estruturar. Não podemos deixar de passar. Então, eu acho que essa é uma... Eu falo que é uma das grandes reflexões aqui, Carlos, que é importante. as pessoas existem em glamour, agora eu sou conselheiro, bota lá no LinkedIn. Muito legal, super bacana. Mas pensa no lado cívico, em primeiro lugar, e pensa no seu lado também financeiro de como você estrutura isso. Como você é conselho de empresa que está orientando se você, dentro da sua própria vida, não é uma pessoa capaz de ter uma boa habilidade? Eu estava falando na mentoria lá no board 360. Toda governança começa a própria governança. Você vai falar para a pessoa fazer coisas e você não vai na sua própria vida? Fica meio confuso, né? E aí, quando eu comento disso, Carlos, é um processo muito doído, nem todo mundo fala, cada um faz a sua agenda muito individualizada. Eu acredito muito nisso que eu falo, Carlos, eu acredito muito nesse senso de compartilhamento. O pessoal da tecnologia fala muito do open source, compartilha. Vai fazer bem para o outro? Compartilha. Eu acho que tem que ter essa consciência. E aí, entrando em outras esferas, para você ter uma ideia, que é um tema que aí, eu acho que eu queria reservar alguns minutos para falar desse tema, Carlos, que é super importante. Saúde mental dentro dos conceitos. Poucas pessoas têm a coragem de falar, mas o que eu mais observo é que as pessoas estão com um problema muito sério. A gente fala da saúde mental, mas é muito triste. Então, por quê? As pessoas têm um hábito. Um hábito não, né? Infelizmente, culturalmente, as pessoas sempre estavam navegando, a grande maioria, com algum sobrenome corporativo atrelado ao nome dela. Então, a partir do momento que essa pessoa foi, ao longo do tempo, atrelando o nome com o sobrenome corporativo, ela fez uma história belíssima. Só que, a partir do momento que perde isso, a pessoa se vê perdida. Não tem lastro. E aí, quando vai para o conselho, ela ainda entende e acha que está com esse contexto anterior. Que vai ter secretária para fazer a apresentação, que vai ter secretária para fazer resumo, que vai ter um assistente, que vai ter analista, que vai ter alguém que vai estar... E não tem. Você vai fazer sozinho. Você que vai ligar, que vai agendar, que vai abrir portas, que vai emitir nota, que vai abrir empresa. Então, todo esse contexto gera um desconforto para a pessoa. E aí, a pessoa está acostumada com aquelas estruturas maravilhosas, né? Dos jardins, da Paralima. Tudo funciona, bonitinho. Tudo funciona. Aí, você vai em algumas empresas que é no interior do interior, que o café, o cara tem que serve ali. A espécie. Simples, né? O café ali no copinho, o plástico, né? Não tem aquela sofisticação. Aí, o pessoal vai no banheiro, às vezes, não tem ali uma adequação toda. Acontece, gente. Aí, você fala, nossa, é normal? É normal não. Cadeira toda velha, não tem aquelas mesas bonitas. Então, assim, essa adaptabilidade faz todo sentido. Então, quando eu falo da saúde mental, um dos pontos que eu pego é isso aí também. O pessoal tem que ser mais adaptável, porque o cara começa a ficar doente, o cara começa a ficar triste, ah, não tá legal aqui, não é legal, não tem isso, não tem aquilo. Então, não tem os mimos, literalmente. Então, a gente também tem que ter um maior cuidado com esse contexto dos mimos anteriores, e quando a gente migrar, fazer uma concessão, fazer uma mudança, claro que tem empresas que são maravilhosas, continuam na mesma pegada, você vai, pô, recentemente a gente foi numa empresa, a empresa é alto nível, não deixou nada. Eu estive na terça-feira numa empresa familiar, atendimento premium, sala de reunião, maravilhosa, depois saímos pra almoçar, um restaurante maravilhoso, pessoas super agradáveis, cara, isso é normal. Na boa parte, sim, mas na outra parte a gente vai ter empresas mais simples. É comum, é comum. E quando a gente vê isso, as pessoas não estão preparadas. E aí tem a questão também da, que eu falo muito da capacidade cognitiva, cara, por isso que eu falo da saúde mental do conselho, eu falo da performance. A gente vê que as pessoas, elas não se cuidam muito bem da saúde, né, atividade física e tal, então o nível de intelecto, de raciocínio, ele é um pouco mais lento. Então, também a gente começa a observar isso, e fala, como que a gente pode ser uma pessoa de alta performance se a gente não cuida da saúde física, não cuida da alimentação, né, não tem uma saudabilidade, não tem uma situação, uma organização. Então, é todo um conjunto que vai empacotado aqui pra pessoa falar assim, eu sou conselheiro, mas eu também, sabe aquela questão que você vai pegar uma venda, marcas, máscaras e oxigênio, né, primeiro pra você, depois pro colega, é isso, você conselheiro primeiro, pode somar, se a gente não cuida de você, é o autocuidado, cuida de você primeiro pra depois você cuidar das empresas, cuidar das pessoas, né, então, é importante a gente falar muito desse cuidado, que hoje, quando a gente observa, os dados também, muito impactantes, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, é o quinto, assim, disparado, com alguns dados, assim, que mais consome remédio de depressão, então, você começa a observar, é o primeiro da América Latina em depressão, e aí, como que você faz com isso? De novo, né, você vê que a gente tá falando aqui de, a jornada do conselheiro, mas você tem toda uma questão aqui, a empresa tem uma perenidade, mas o conselheiro também, olha o caso do abelio de início, pra mim, é um cara que eu sempre admirei, o cara chegou na longevidade, tamanha, que ele nunca deixou de fazer atividades físicas, nunca deixou de trazer o lado espiritual dele, e nunca deixou de fazer o bem para os próximos, para quem tava próximo dele ali, então, isso mostra que, assim, as pessoas têm um modelo, têm um modelo de conselho, já instalado, mas tem bons, conselheiros no Brasil, tem pessoas espetaculares, são esses modelos que a gente tem que seguir, como que eu posso chegar com mais de 80 anos, né, tendo uma vida plena, claro que o cara, que às vezes, vem a falecer, mas independente, ele viveu uma vida plena, né, o cara tinha uma saudabilidade, assim, exemplar, quem dera nós, cara, a gente falou, tô trabalhando pra isso, pra chegar nos meus 80 anos, nesse nível, com atividades, boa alimentação, claro que às vezes, ainda não tô 100%, mas eu quero ficar, mas eu tô tomando todos os suplementos, pra que eu possa minimamente aguentar, porque é um ritmo muito intenso, é um ritmo intenso, e conselheiro, você não só trabalha oito horas, que é no contrato, você vai viajar, você vai sair, você vai visitar outras lojas, empresas, conhecer outros serviços, da empresa que você é conselheiro, pra você também ter entendimento daquele negócio, pra você poder ajudar quem você tá ali como conselho, né, e até o próprio Walter fala, quando ele tá no conselho da Cacau Show, ele vai pra Suíça, ele vai olhar lá os chocolates, o que que tem lá, pra ele também contar pro Alexandre, olha, vi um chocolate e tal, muito legal, isso é o que faz o conselheiro, então vai muito mais além das horas ali de conselho, tem um preparo, e tem um pós também, e tem um dia a dia, então você trabalha num formato que você vive aquele negócio, você convive com os donos, é importante, então é trazer essa visão macro, ampla, densa, pra que o conselheiro, não é só aquele cara que vai lá na empresa fazer o conselho e emite a nota, é todo esse, de novo, o ecossistema do conselheiro, então eu acho que... É muito bom você tá falando isso, porque às vezes a pessoa glamouriza, né, esse trabalho do conselheiro, porque você tá no nível mais estratégico da empresa, mas tem que ralar bastante, né, então assim, é... Pelo menos a minha percepção tem que ser muito mais pelo propósito do que você vai ter de recompensa financeira, claro, se você for um maior conselheiro, tiver em cima, depois você tem limite também de quantas empresas você consegue trabalhar, porque não dá, e tem outras restrições, você vai ser bem remunerado, mas tem que ter muito mais um viés de propósito, alinhamento de valores e princípios para aquela empresa, isso não vai ganhar, isso não vai ganhar. É isso aí. Então, quando a gente observa todos esses movimentos, Carlos, é super importante, de novo, aumentar a consciência também do conselheiro, não só do empresário. e para o conselheiro, a gente fala da jornada de aprendizagem contínua, né, aprender as tendências, aprender a ler mercado, que é um exemplo, a gente fez alguns eventos recentes para falar sobre recuperação judicial, eu percebi que poucas pessoas sabiam como que é lidar com um instrumento como que é a RJ, né, quais são as alternativas, como, por que que entra numa RJ, como pode sair de uma RJ, quais são as ações que podem ser feitas, então, assim, você tem que ter essa dimensão, você tem que ter esse entendimento. Quando a gente for falar de cibersegurança, você tem que também ter um entendimento do que tem de tecnologia à sua disposição, você tem que estudar, então, por isso que a gente fala da jornada de aprendizagem contínua, né, a habilidade de falar, seja em bom português, então, assim, a leitura, né, é algo que, de novo, quando você vai na prática, as pessoas leem muito pouco, né, o brasileiro, até o pessoal fez uma pesquisa recente por cidades, em uma cidade metropolitana, em São Paulo, é, colocou que assim, aqui menos lê, é muito triste isso, e é um dos maiores PIBs, olha aqui, que interessante, mas, assim, o PIB, ela é grande por conta das angústrias, não tem uma correlação com a educação da cidade, mas a cidade, ela é muito suja, ela tem muito problema de violência, então, quando você começa a observar isso, isso vai também no conselho, se você tem uma postura que você não tem uma profundidade, que você não se atualiza, que você não vai buscar conhecimento, se conectar com pessoas, você não traz resultados, então, acho que também tem esse ponto de vista aqui, da jornada do conselheiro, tem uma aprendizagem contínua, antigamente, né, eu gosto de usar muito essa expressão, antigamente, mas, assim, na minha época, datilografia era super importante, eu não tenho problema falar, eu tenho 47 anos, e, assim, para mim, a primeira coisa que eu tive que ser formado lá atrás, quando era adolescente, era datilógrafo, minha mãe queria que eu tivesse uma profissão, datilografia, assim, eu ia conseguir um trabalho, né, de office board, depois virou conhecimento no pacote office, então, fazia um curso para entender de Excel, PowerPoint, Word, como você dominar essas ferramentas no pacote office, puxa, Carlos, acabou, e aí, a gente está olhando muito mais na questão comportamental para a pessoa ter essa avidez por conhecimento, por querer aprender, por se conectar com pessoas, para ela estar aprendendo, então, eu estou aprendendo aqui com você, daqui a pouco eu tenho uma outra reunião, tenho meus livros aqui, então, assim, eu não finalizei, estou já, estou na metade desse aqui, que a gente fala que é dos conselheiros, então, assim, e aí, estou lendo esse aqui junto, então, para todo mundo ver, então, tudo isso para mostrar que, assim, gente, e tem um outro aqui que eu queria, também, que é para o meu amigo Walter, que eu acho que é super importante, esse aqui eu ganhei dele que eu acho muito interessante, o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia, uma provocação, né, que a gente fala muito de dados, né, que as empresas, a gestão, então, isso mostra que, assim, a gente tem que estar conectado, gente, a gente tem que estar antenado, e para estar isso, você tem que estar bem, você tem que ter uma boa alimentação, boas horas de sono, atividade física, e aí não importa a idade, porque eu conheço pessoas de 70, 80 anos, estão bem pra caramba, estão melhores que muita gente, então, não é etarismo, não tem nada a ver, é a cabeça da pessoa, a mentalidade, se a pessoa tiver uma mentalidade de fome, de ser uma pessoa melhor, como eu falei, nada adianta, então, por isso que essa é a nossa provocação aqui para todo mundo que está nos ouvindo, gente, por favor, eu acho que esse é o grande movimento que a gente quer provocar no nosso mercado brasileiro. Esse é um movimento maravilhoso, um movimento de impacto social e exponencial, é muito lindo fazer parte desse processo e realmente foi um privilégio de ouvir e aprender a teoria, Rogério. Felizmente, o tempo passa voando, a gente precisa se encerrar nos finalmentes aqui, mas eu gostaria que você falasse um ou dois minutos de como que são as macroetapas para a implantação de um conselho, porque é uma das coisas que a sua empresa faz, eu estou com uma empresa, essa empresa está assim, assim, assado, eu estou levando a sério mesmo a questão, vou me convencer, preciso, vejo os benefícios, quero implantar um conselho e falamos, conversamos com o Rogério, beleza, vai dar jogo, como é que é esse processo? Vamos lá, gente. Seguinte, sendo prático, todo o processo parte sempre da premissa de ouvir o que o dono quer, os donos, o dono, a dona, quem está liderando a empresa, o que você quer? Pergunta básica, quais são, os grandes pontos onde você quer chegar? Mesmo se a pessoa falar, não sei onde eu quero, a gente vai orientar e trazer, mas no final do dia ele quer trazer receita, sempre assim. Então, a gente começa sempre com um diagnóstico inicial, onde a gente vai aprofundar na operação como um todo, então, entendendo toda a estruturação financeira, estruturação comercial da empresa, como que entra um básico, como que é o pedido aqui, como vai, sabe, um diagnóstico um pouco mais amplo. A partir desse diagnóstico, a gente vai entender que para aquela empresa, quando a gente faz uma estrutura de conselhos, a gente vai implementar alguns processos de governança, de autorização, principalmente na área financeira, onde determina ali o que paga, o que não paga, como faz o pagamento, então, assim, isso direciona muito mais a governabilidade, a governança corporativa e proativa da empresa. A partir desse momento, a gente vai definir quais são os perfis de conselheiro que aquela empresa vai precisar, mediante o diagnóstico e também o que o dono espera. Esse, a gente fala que é um, primeiro, uma assinatura de alinhamento expectativa. Como é a minha expectativa? Uma vez alinhada a expectativa, é definida uma intenção, né, contratual de como que vai poder seguir. Fazendo isso, a gente vai atrás dos perfis de conselheiro. Então, o que significa isso? exemplificando aqui. A gente fechou um contrato recentemente com uma empresa que fabrica ração no interior do Paraná. Essa empresa definiu, olha, eu quero alguém que entenda muito mais de crescimento comercial, então, envolve gestão, né, inteligência de mercado, distribuição, né, acesso ao mercado de grandes contas, né, como que eu posso desenvolver novos produtos. Então, trazer um olhar mais comercial, de fato, tá? Depois a gente teve um olhar aí muito mais de capital humano, né, estruturação, arquitetura de, de, estrutura de cargos e salários, retenção, quais são as ferramentas de, de, de recrutamento, de atração, desenvolvimento, de liderança, né, pra ter esse olhar sobre as pessoas e trazer um terceiro perfil muito com um olhar de finanças, né, entender como faz uma boa captação, uma boa estruturação, né, um perfilamento de dívida, até provisionando a empresa pra fazer, né, de repente, uma nova aquisição, já trazendo um olhar de crescimento. Então, esse é o nosso trabalho. Então, um trabalho denso, né, mas com uma escutativa muito forte, em primeiro lugar, de entender o que, de fato, a pessoa quer, muito baseado no que a gente tá trazendo de informações de mercado e o que ele tem de expectativa. por isso que tem que ter essa combinação aqui de saneamento, tá, Carlos? E aí, quem quiser saber um pouco mais, por favor, a gente tem aí, se leva ao 2Bord, pode nos acessar, pode me acessar no LinkedIn, Rogério Rego, vou dar toda a atenção, a gente vai direcionar para os demais sócios, tem uns sócios aqui de alto calibre, né, tem o Renato Bercovitz, a Renata Bercovitz que tá liderando essa frente, né, o Fernando Moreira, que vem aí de uma área de bancos, conhece muito a estruturação financeira, a presença artificial, nós temos o Uru Guilich, que é um dos facilitadores aqui da Board Academy, que traz uma área de empresas familiares muito forte, e obviamente o Farias e o Eduardo, que são sócios também, que estão no conselho já da empresa, mas também nos apoiando muito nessa jornada, então, a gente tem um nível de capital intelectual muito forte, que é isso que faz a diferença, é isso que a gente acredita. É inscissional. Rogério, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus insights, pela sabedoria, agradeço a sua participação do pessoal que comentou aqui, a Bibi, João Luiz Pascoal, Farias também, um olá aqui para a gente, e graças a Deus, Rogério, conte comigo do que você precisar, agradeço a toda a audiência, e semana que vem tem mais, e a gente tem uma agenda bem interessante aí, com pessoas destacadas, e a gente vai continuar falando sobre conselhos, sobre governança. Até o próximo encontro, Deus abençoe você, que você tem uma vida e uma liderança, e uma governança extraordinária. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até logo. Tchau. 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 Tchau.